Eu trabalho na área de RH há aproximadamente sete anos. Eu decidi buscar esse curso de gestão de liderança pra aperfeiçoar meus conhecimentos, enfim, buscar aprendizado, tanto pra levar pra minha equipe e também pra levar pra dentro da empresa. É dinâmica, é o dia-a-dia, então faz a gente refletir sobre o tipo de líder que a gente é e faz a gente se tornar um líder melhor também das experiências que eles passam pra gente. Eu acho importante essa formação específica pra indústria. Tem que existir curso de formação, sim, focado pra profissionais que trabalham em indústria.